Olá divas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Estilo Rosa. Meus amores, o vídeo de hoje é mostrar para vocês os perfumes que eu estou mais usando. Bom meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando o like e se inscreva no canal para poder receber vídeos de primeira mão. Bom meus amores, eu procuro cada mês sempre reciclar os meus perfumes. Como assim? Eu tenho bastante perfume, então tem mês que eu uso mais alguns, outros menos. Então eu já encosto, deixo atrás, eles ficam tudo em cima de uma cômoda. Os que eu mais uso, eu sempre passo para frente e os que eu estou menos usando, eu coloco para trás. É uma forma meninas, que eu faço para poder sempre usar os perfumes para eles não estragar. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns perfumes que eu estou usando agora nesse verão, nesse calor. Bom meninas, não é uma ordem que se é certo ou errado usar perfume doce ou perfume mais enjoativo. Cada um gosta de usar aquilo que acha que deve. Eu só vou mostrar os perfumes que eu estou usando mesmo, que assim, eu estou bem assim, que eu só estou usando. Os outros eu dei uma encostada e esses é que eu estou mais usando. Então eu vou mostrar para vocês. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui da Avon, Essence Mix Romântico Bouquet. Eu estou usando bastante, ele é bem docinho. Eu mostrei para vocês num vídeo de comprinhas já faz um tempo. Então eu estou usando bastante, meninas, tanto que quando eu viajei eu levei ele. E ele é muito gostoso, ele é bem docinho. E eu estou usando mesmo, meninas. Eu estou me jogando nesse perfume aqui. Eu uso para sair, eu uso em casa, eu estou assim, eu estou bem, sabe? Eu estou gostando muito desse perfume aqui, meninas. Tanto que tem resenha aqui no canal dele. Eu estou usando bastante esse Essence Mix. Outro, assim, que eu não paro de usar aqui. Nossa, é muito gostoso. Tem resenha aqui também no canal, que é da Avon. Spike Clean Attitude. Meninas, é muito gostoso esse perfume. Quando acabar eu vou tentar comprar outro, porque é muito bom esse perfume aqui. É um perfume muito barato e muito gostoso. Tem uns brilhinhos, ele deixa uns brilhinhos bem bonitos no corpo. Então, assim, eu estou usando bastante esse perfume, tanto que está acabando, meninas. Estou até com dó de usar, mas... Ah, ele é muito gostoso, ele é muito bom. Esse perfume aqui vale a pena. Outro que eu estou usando bastante é da Boticário. É o Florata in Blue. Muitas pessoas conhecem esse perfume. Eu estou usando ele bastante, meninas. Hoje mesmo eu passei. Eu passei ele. E ele é muito cheiroso. Cheiroso. Eu já usei o creme, já usei o desodorante. É muito bom. Mas eu estou usando mais o perfume mesmo. Eu estou usando para sair. Ele é muito gostoso. Ele é bem fresquinho. Ele não é enjoativo. Ele não é um perfume que fica brigando, sabe? Com o creme do corpo. Ele é um perfume bem suave. Então, eu estou gostando bastante dele. Eu confesso que no frio eu não uso esse perfume aqui. Então, agora no verão eu estou usando. Estou me jogando nele. Meninas, é muito gostoso esse perfume aqui. Bom, minhas flores. Um perfume também que eu estou usando bastante. Que é da Avon. Esse Avon Surreal Sky. É muito gostoso. Nossa, meninas. Ele é muito bom. Muito bom. Olha. Ele é muito gostoso. Ah, é para sair assim, sabe? À noite. Para sair de dia. Ele é muito gostoso. Ele tem um cheiro assim muito particular. Um cheiro assim fino, sabe? De mulher poderosa. É um perfume muito barato, né? Na Avon. Mas é um perfume assim muito vale a pena mesmo. Esse perfume aqui. E, nossa, eu só tenho coisas boas para falar desse perfume. Porque é um perfume muito bom. Eu levei para a minha viagem também. É muito bom. Ele é bem marcante. Bem gostoso. Vale muito a pena esse perfume aqui. Ele não é aquele perfume, sabe? Ah, que dá dor de cabeça, enjoativo. Ele é um perfume muito... Ele é doce. Mas ele é um doce bem confortável. Então, vale muito a pena esse perfume aqui. Então, é um queridinho que eu estou usando bastante agora. Tanto que ele está bem... Ó, estou usando bastante mesmo. Eu estou, meninas, fazendo isso mesmo para acabar os meus perfumes. Para usar bastante, para acabar, para comprar outros. É uma forma assim que eu encontrei para poder usar as minhas coisas, né? Então, outro perfume que eu estou usando muito, meninas, perdão. É C.G. O Choque. Estou usando muito esse perfume da Boticário. Ele é doce. Ele é bem docinho. Mas eu tenho usado ele mais à noite. Ele é muito gostoso. Eu ganhei de presente, né? De aniversário do meu esposo. E ele é muito bom. Muito gostoso. É um perfume assim... Ele é doce. Para quem não gosta de perfume doce, melhor nem comprar. Mas, assim, ele... Quem gosta, né? Ele tem uma pegada muito diferente. Um perfume bem... Ah, ele é bem jovem, sabe? É um perfume bem gostoso. É... Um cheiro, assim, bem particular. Ah, é um perfume assim que eu estou amando. Estou usando bastante por esses meses agora. Estou amando esse perfume aqui. Bom, meninas... É... Outro perfume que eu estou usando muito é esse... Que ele é bem baratinho. Da Avon. Baby Smell. Ele é refrescante. É um... Bore Splash, né? Uma colônia após banho. Eu estou usando bastante, meninas. Tanto que ele está quase acabando, ó. Eu estou usando. Eu estou me jogando. Às vezes... Meninas, às vezes, assim... É... Eu passo, assim, até no travesseiro, sabe? Antes de dormir. Porque ele tem um cheirinho muito gostoso de beber. Então, assim... Eu tomo o meu banho. E passo. E... Quando eu acordo de manhã também. Eu gosto de tomar aquele banho refrescante. Passo também. Pra ficar em casa. É... Pra sair. Se eu precisar, assim... Se eu... Eu sou, assim, meninas, muito de cheiro. Tem dias que eu não quero usar o choque. E... Aí tem momentos... Eu... Eu tenho o costume de cheirar os meus perfumes. Aí eu falo, ah... É hoje, é o dia desse. É mais ou menos assim que funciona. Quem gosta de perfume sabe o que eu estou falando. Então... Quando eu vou sair... Aí eu pego... Eu sinto alguns perfumes, assim... Eu sinto o cheiro de alguns perfumes. Escolho... Pelo cheiro... Aquele perfume que eu vou usar naquele dia. Eu sou mais ou menos assim, meninas. Então, esse aqui... Esses dias eu fui sair. Eu senti o cheirinho dele. Ah, que cheirinho gostoso. Passei, sabe? Saí. Foi muito bom. Ele é bem fresco. Bem confortável. Super barato. Da Avon. Vale muito a pena. E o último perfume. É um perfume que eu ganhei do meu filho. E... Que eu estou gostando bastante. É esse da Playboy. Então, meus amores... Eu estou usando muito esse perfume aqui. Ele tem um cheiro muito bom. Eu pensei que ele era meio enjoado, sabe? Mas ele é bem... Ele é doce também. É um perfume doce. Mas ele é muito gostosinho. Ele parece com o outro que eu já tive. Então, assim... Eu... Estou caindo de cabeça nesse aqui. Eu estou usando de dia. Estou usando à noite. Eu estou gostando bastante desse perfume aqui. Então, é esse aqui, meninas. Bom, meninas. Esses foram os perfumes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já vai deixando o like. E se inscreva no canal. Um super beijo no coração de todas. E até lá. Beijo. Tchau. 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 Tchau.